As homenagens ao cantor Gabriel Diniz continuam. Na tarde desta terça-feira, chegava ao velório um dos melhores amigos do meio musical, Wesley Safadão. Bastante emocionado, chegou ao velório, acompanhado da esposa e da mãe. Em seguida, também chegou ao velório o cantor Sean de Avião, também bastante emocionado. Abraça o amigo Wesley Safadão. E em seguida, se dirige ao caixão de Gabriel Diniz e o beija. Wesley Safadão era um dos melhores amigos de Gabriel Diniz. Os dois se conheciam há oito anos, quando Safadão convidou Gabriel para cantar na banda dele. Eles começaram a cantar forró quase ao mesmo tempo. Safadão fez sucesso mais rápido e quis ajudar o amigo. Como já sonhava com a carreira solo, Gabriel recusou o convite, mas seguiu parceiro de Safadão. Os dois juntos se apresentaram em vários shows. Wesley Safadão, bastante emocionado, no velório do amigo, cantou um de seus grandes sucessos. Os dois juntos se apresentaram em vários shows.